Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Carol Souza, eu sou pescadora esportiva. Bom, hoje vamos fazer uma pescaria de traíra e eu espero que seja bem sucedida, que esses dias tem sido bem complicado. Vou tentar uma isquinha mais pesada para jogar lá do outro lado. Tem um canalzinho aqui, deixa eu mostrar, aqui ó, está passando palometa, eu vou jogar lá do outro lado para ver se com umas trairinhas. Então, espero que gostem, não esqueçam de se inscrever, quem está aqui pela primeira vez, de curtir, de comentar e acompanhe aí. Então, vamos lá. Pesca das gurias. Eita, saiu com vontade. Olha aí, galera. Tá louco. Vamos soltar. Tch, tch, tch. Vem, galera. Vem, com o rabo todo machucado de palometa. Eita, não. Pesca. Eita, não ia para o meu tênis. Foi. Agora, eu acho que foi. Meus arãozinhos. Pesca das gurias. Já teve dois botes lá do outro lado. Vai. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Ai, eita lá. Vem brigando. Que boa traíra. Boa, boa, boa. Boa traíra. Briguenta. Os arão. Pesca das gurias. Olha aí, galera. Pesca das gurias. Com o rabo soltou torado. Meu Deus, quase sem rabo já. Coitada. Bora soltar, galera. Pronto. Solta, né? Olha aí. Está quase sem rabo. Vou botar aqui para vocês. Ai, molhou meu tênis todo. Ai, Jesus. Usando os arão personalizado. Pesca das gurias. Branquinho. Que está tendo mais força de jogar lá. Lá, parou, pararam de bater aqui. E aí agora nós estamos... Estou indo buscar elas lá do outro lado. E aí com o tempo os arão tem um peso maior. E acaba chegando em lugares mais afastados. Onde tem traíra. E está dando certo. Já saiu duas lindas traíras aí. Uma sem rabo. Tem palometa aqui. Não sei como que nenhuma palometa não atacou a isca ainda. Olha só o outro pescando ali também. Eita. Acho que acelerei demais o coração. Ah, quase. Quebrei uma costela agora. Porque pega peixe não, né? Ai, Jesus. Quem nunca enfiou a vara aqui na costela na hora da fisgada? Você está doido. Galera, eu estou usando a RS3 da Jitai. A Falcumbuco. E o frogzinho aí. Ah, quase. Do RP. Atravessaram. Na cor branca personalizada a pesca das gurias. Eita, lasqueira. Tendelzinho. Estou arremessando longe. Porque elas estão batendo lá do outro lado. E para atravessar vai dar um trabalhinho. Nós viemos pescar meio período. Linha 023. Líder 060. Como sempre. Para as traíras. Esse, geralmente, é o material que a gente usa. Deu uma soltada no freio. Agora está indo um pouquinho melhor. Bão demais. Carretilha tem um baita custo-benefício. Peguei. Agora sim. Vem cá, rapazinha. Para. Você está doido. Aí. Boa. E boa. Estou uma traíra. Ih. Boa pra ele. Bem boa. Deve dar uns 40. Não. 37. Não. Não me engano. Depois de cair que agora eu estou em pequeno. Bora soltar, pessoal. No zarão personalizado. Pesca das gurias. Está bem aqui. Já foi. Ai, deu 37. Engana. Pensei que estava mais. Bichinha. Briguenta. Bom, o Alexandre já está querendo ir embora. Vou dar uns últimos arremessos aqui. Para ver se eu consigo pegar mais uma. Para a gente ir. Amanhã ele vai viajar. E a gente precisa. Precisa ajeitar a mala. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Está todo molhado. O meu tênis está todo molhado. Eu sei que tem uma ali, gente. Que não quis vir na isca. Mas eu vou pegá-la agora. Para a gente já finalizar aqui. Elas estão bem distantes. Daria para dar a volta. Mas dá muito trabalho. A gente vai ter que ir lá na frente e dar a volta. E ai, já está tarde. Peguei. Ah, para finalizar aí para vocês. Mais uma. Tem mais ali, gente. Mas se não, para não escapar. Para não escapar. Eita. Vem. E estão boas lá do outro lado. Melhor. Lá do outro lado. Mais escondidinhas. Pegou no cantinho. Canifete. Vamos tirar. E finalizar aí. Com o zarão personalizado. Pesca das gurias. Olha aí. Olha aí, galera. Rabinho pela metade. Soltar. Bora. Bora. Bora colocar aqui. Meu tênis já está todo molhado. Eu não queria que elas ficassem aqui. Olha aí. Ah, mas é um trem. É para lá. Foi. 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 Foi bonita. Veio toda amanhada. Toda esbruxada. Bom, galera. Estão finalizando aí. Com o zarão do pesca das gurias. O RP personalizou. Quem não conhece o Instagram. Segue lá. Gente, tem um negócio mal. Está na descrição. Segue lá. As gurias têm feito uma pescaria esportiva muito linda. As mulheres estão crescendo na pescaria esportiva. E com muita qualidade. Com muita beleza. Com muita união. Então, quem não conhece o Instagram. Segue lá. Segue as gurias. Bom, espero que tenham gostado dessa pescaria rápida. Estamos indo embora. Olha o céu. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.